Eu tô doido, eu tenho um carro ali na frente ali, ali embaixo ali. Ih, ferrando, funcionou? Nossa senhora, funcionou, véi. Pegamos um carrinho aqui, calma aí, eu não quero ser preso de novo, né, desgrama. Nossa, eu vou trocar a placa, vou trocar a placa. Já sei, vou trocar a placa. Placa, 2.500. Pronto, comprei uma placa. Aí, o cara vai vir, o cara vai vir. Aí, desgrama. Você pegou ela ou já tava aí? Nada, eu peguei e vim até aqui com ela. Ah, mas você fez o trâmite lá ou não? Ainda não, pô. Por isso que eu tinha que... Eu te dei um toque no celular. Qual placa você colocou? Então, ali só tinha uma placa pra comprar, né, mano? Mas aqui... Essa placa eu acho que já tava. Como é que é? Esse é o Tonhão. Exatamente, por quê? Entra no carro. Calma aí, irmão, calma aí. Calma aí, cara. Qual foi? Tem que passar no hospital ainda pra coisar, véi. O que que deu nela? Leva ali no hospital ali. Ah, dor na perna aí, não sei o que que é. Vou aplicar um remedinho aqui pra dor. Só vou pedir pro senhor de ficar o braço aí que eu vou pegar um acesso. Cheguei aqui quieto. Os caras já vêm com o bastão pra cima de mim, tomando o cu. E aí, mano? Deixa eu falar gritando não, tiozão. Seu cara não vai gravar ali, né, ó, cara. Só mangulós aí, velho. Sai de voar, tiozão. Quer me ensinar? Villar não, tio, vou te ensinar não, mas vai aprender sozinho. Opa. Ai, ai. Ô, 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 ô! Táquistará aí que eu puedes. Ah, então é um ClashBand, lá pra ir. Que ajuda aí, rapaz? Que ajuda? Vai na perna aqui. A motinha voltou de boa Aí sim, hein, Camila Valeu a nós Cara, o cara tá falando gritaço ali, tio Mano, eu tenho que achar agora Agora eu tenho que achar aquele cara que me mandou comprar casa lá, se não eu vou vazar dali, eu vou para outro lugar Eu tenho que achar esse cara, se não os caras vão meter o aço Fih, já vou falar com ele Eu tô achando que ele é desse grupo aí Talvez o nome eles não reconheceram, né Comentei o nome do cara Mas eu vou lá na minha casa lá, vou trocar de roupa Vou botar a blusa diferenciada Que essa blusa tá me dando azar A moto, o carro deve tá lá ainda Opa, recebi mensagem Será que é o cara? Como é que esse cara pegou meu número, velho? Como é que esse cara pegou meu número? Como é que esse cara tem meu número, se eu não passei pra ninguém, velho? Estranho isso aí, o cara mandou perguntar Se eu quero desmanche O cara doido me adicionou Meteu o louco ali, falando que Será que foi aquele cara que eu passei o número dele ali? No... Os caras lá do morro? Tá me dando mensagem falando se eu quero Negócio de desmanche, os caramba Eu vou cair nessa não, depois é policial Essas porra aí, mano Já vou avisar logo, mano Se você joga lá no servidor, hein Pegar a informação do meu vídeo e trazer pro jogo Eu vou saber, mano Eu vou saber E aí vai rolar ban aí, hein, mano Fica esperto aí Não faz essa merda, não Vocês fizeram a wetlist, sabe a regra do... Do roleplay certinho Vambora, vambora Eu tô morando ali, né, mano Se os caras me quadrar de novo, eles vão saber que sou eu Vamos ver se a gente vai ver alguém aqui, hein Vamos ver, vamos ver, hein Será que vai ter? Ó, tá buzinando Ixi Passou uns cachorros loucos aqui, mano Cachorros ali, velho Nenhuma alma Nenhuma alma, hein Realmente ainda fica 100 pessoas aqui Mas os caras conseguem me enxergar no escuro, no lugar, nada a ver Tá metendo louco esse cara, mano Eu vou meter... Sabe o que eu vou fazer? Vou lá na polícia e vou mandar rastrar esse número, mano Pra saber de quem é, velho Vou lá na polícia e mandar rastrar esse número, velho Sabe o que eles conseguem fazer isso? Vai meter o louco Me adicionou do nada, não sei quem é E tá metendo louco O ruim dessas polícia é que você nunca vê elas, tá ligado? Quando você precisa Aí quando você não quer ver, você vê e ainda te leva, mano Esse que é o osso Aquele bicho ali é o que tava lá comigo, não é? Pô, eu tô reconhecendo a moto dele ali Oba Ô, deixa eu te perguntar, você passou o monouro pra alguém? Não, mano Porra, tem um cara enchendo o saco aqui, querendo vender... Oxi Calma aí Vendendo informação de desmanche, mas não sei nem quem é, velho Você quer ir lá, mano? Porra, foda é saber quem é esse cara aqui, mano, que tá querendo vender Mano, eu tô com a segurança aí, velho Se for o BO É bom nós ir dois do que ir sozinha, mano Mas é esse que sabe Mas não passei teu número pra ninguém, não, mano Bora lá no Pia, lá Vambora lá no Pia Beleza, belezão Vamos ver Vamos ver esse cara aí, mano Vamos lá no Piazinho ali Vou esperar esse cara ver se ele tem informação mesmo Pá, você não entendeu nada de só no meu número, velho Você tá armada? Tô, tô armada, tô armada Faz o seguinte, faz o seguinte Ah, esconde sua moto Por aqui, aqui, ó Debaio daquela escada ali, ó Aí você fica no lugar alto Eu vou ficar aqui na frente aqui, ó Dessa caseira aqui dos Estados Unidos Beleza, beleza Pronto Já bota a segurança aqui, tio Tá, a parada é o seguinte Eu já falei pra ele ali Ficar de visão lá de cima Ele já tem visão de mim Se eu levantar a mão Ele já vai saber, né Que vai dar ruim aqui Ó, o cara chegou aí, ó Deve ser o cara da informação Vamos ver aqui, ó Dá o papo, irmão Dá o papo Tá tranquilo? Você que é o cara da informação? Não tô te ouvindo, calma aí Opa, fala aí agora Você que é o cara da informação? Fala, irmão Opa, tranquilo? Você que é o cara da informação? Tá me ouvindo? Tô, velho Se tiver me ouvindo, levanta a mão aí Que eu não tô te ouvindo Não Tá tranquilo É, eu não tô conseguindo te ouvir É, cara, você que sabe Tranquilo, tranquilo Tranquilo Aí, agora sim Então É, tu que tá querendo a parada lá, né? Ah, mas como é que você pegou o meu número? Cara, tinha um Um outro cara que ele tava querendo comprar também E eu acho que eu notei o número dele errado Porque, tipo, eu peguei o número dele falando Oral, pessoalmente, tá ligado? Aí eu nem sei lá, sei lá Eu peguei o número lá do cara Aí eu achei que era você Tá estranho essa porra, hein? Então, deixa eu te falar É... A parada é o seguinte É... O preço normal é 25 mil, tá ligado? Agora eu vou fazer... Sei lá, 20 Você que sabe Eu consigo fazer até 20, tá ligado? Entendi, entendi Mas como é que eu vou fazer essa parada? Só pago depois que vemos A gente vai lá A gente vai lá Aí... Aí você vê lá como funciona E aí você passa a grana, tá ligado? Só que, tipo assim Lá no local lá É... Tem muito... Tipo assim O exército tá colando lá direto, tá ligado? Porque ele sabe que é lá, tá ligado? Então a gente tem que ser Tipo, muito... Muito rápido Muito ligeiro, tá ligado? Não, a gente ir lá não tem nada a ver não Ninguém vai perder nós não, filho É, pode ser Bora lá Eu vou marcar... Ou você vai me seguindo, vai me seguindo Eu vou te seguir aí, de boa Pode crer, bora lá Vambora, mano O cara falou que sabe onde que é o local, né, velho? Deixa eu falar pro outro aí Que ele ia tá de boa Mandar ele seguir aqui Ele tá bem aqui Ele vai descer, ó Vai, caralho Dá tempo de você descer e seguir, tiozão Ah, ele tá ali atrás correndo ali, ó Cadê o cara, mano? Dá a moto Mano, o cara vazou rápido, tio Vambora, vambora Vamos ver onde que é esse local Lógico, vocês não vão saber onde que é, guys Porque eu não posso revelar, rapaz, tá ligado? Porque senão todo mundo vai pegar a informação do vídeo, tá ligado? Ele vai entrar no servidor e vai fazer as paradas É chato isso aí, mano Então, quando eu estiver chegando no local lá Eu vou borrar a tela E aí eu vou confirmar que é o local E vai ficar de boa E aí a gente vai tentar pegar aquele carro lá de novo, mano Eu vou tentar pegar aquele carro lá Eu vou tentar, tá ligado? Meter o desmanche Só que é 20 pau, velho Tem que dar esse moleque aí, velho Eu vou dar 19, porque o cara Ixi Carro doido aquele ali, velho Deixa eu ver aqui Eu vou ter que mandar mensagem pro lado aqui Deixa eu ver se eu vou confirmar Aí tem essa marcação gigante aí, tá ligado? Aí tu vem aqui Aí você mentaliza aí Mas só que não pode ser com carro importado É... Entendi Não pode ser com carro de americano também, entendeu? Só de pessoa mesmo, de brasileiro E tipo... Não pode ser uma moto que nem a sua, tá ligado? Que é importada Agora uma que nem a minha pode ser Ah, entendi Só... Só carro clássico, né, mano? Pode crer aqui mesmo, então A parada Sim, sim Tá metendo um louco não, né? Não, pô Eu já tentei Já vim aqui Já coisei Já fiz Já fiz Uma grana boa com isso aqui, mano Porque tipo assim Eu paguei a informação Eu paguei 25 mil na informação Tem um cara ali fora Tem um cara de hornet aí fora Ah, pode ficar tranquilo Então É... Eu paguei 25 na informação E eu já fiz mais que o dobro, tá ligado? Entendi, entendi Muito de boa fazer Dependendo do carro Tu ganha 5, 10 Tô tudo tranquilo aí, tô tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo, mano Mas aí como é que eu vou saber que é aqui mesmo? Você tá metendo um louco mesmo, mano Não tô Pode tentar lá Pegar um carro lá Como é que eu vou fazer isso, tio? Sei lá, mano Tenta Tu tem meu número Tu sabe quem eu sou Deixa eu tirar teu capacete Tu sabe quem eu sou Tu sabe quem eu sou Tu tem meu número Qualquer coisa tu pode fazer o que você quiser, tá ligado? Tranquilo, irmão Então vou fazer o seguinte Tem um carro ali que eu já peguei Vou trazer pra cá Se for aqui, vai ser aqui, correto? Com certeza Demorou e tal Demorou e tal Fala o seguinte Dá uma marcação aí Que eu vou lá pegar aquele carro lá O problema é o seguinte Que ele falou que Se for carro de americano Tá ligado? Mas eu não sei se aquele carro é É, lá a gente vê Não pode ser carro de americano não É, diz ele que não Diz ele que não Vamos ver E a vontade de meter o calote num cara? Lógico que eu não mostrei pra vocês aí, né? Estava embaçado aí pra vocês Foi mal Mas já pensou? Se eu meto um calote num cara, velho Eu nem volto lá Deixa pra lá, mano Já sei o local Já sei o local Mas o que eu iria voltar ali, né? Eu vou meter essa ideia pra ele aqui O que ele vai falar Vamos ver se o carro tá por aqui ainda Eu não sei se aqui tá no mesmo vídeo Ou seja, dividi em dois, hein, guys Vamos ver, hein, mano Deixa eu ver o cara que tá falando aqui Ixi, mano Cadê o carro? Aí quebrou, hein, mano? Como é que a gente ia fazer o teste lá, velho? Não tem carro, mano Como assim? Eu tô com a mente um louco lá De não voltar naquele moleque, hein? Pô, era pra ele trazer um bagulho pra testar, mano Isso aí é caô, hein Acho que isso aí é caô Exatamente Deixa aquele lugar ali Não é aquele lugar não, velho Quer ver se não ele escolhe um carro aí? Tentar pegar um carro Mas tem que ver um carro pra... Tá ligado? Tem que ver Vamos dar uma passadinha pra ele Mas tem esse? Tem esse armado? É armado, é armado Eu posso tentar parar o carro E você mete o louco Vamos ver, vamos ver se a gente acha A gente vai tentar achar o carro, guys Se tiver aberto é bom Se não tiver vai ter que comprar o lockpick E aí ele tem o lockpick ali atrás Aí ele meteu uma mensagem Que ele falou que tem um carinha lá com ele Ele tá mandando a gente colar lá Vamos voltar lá ou não? O que você acha? Sim, mano, não sei, velho Se for caô desses caras, mano Esse aqui é foda Pagar por nada, velho Bom, guys Eu marquei com eles em outro local aqui Pra gente não ter probleminha com a polícia, né, mano? Vai que a polícia cola do nada Então eu marquei com eles ali na frente Ali naquele motoclube Que tem ali, ó Vamos dar uma chegadinha ali Vamos ver se eles estão por ali Parada que o carro não tava lá, tio Esse negocinho não tá dando, não Não é então, mano, mas... Por que que não tá dando? É, ele acabou de tentar Aquela motinha ali na dele Aquela ali, ó Falei com Deus Falei com Deus aí Deus, que porra é Deus, tio Você também fala com Deus agora? Fala, com certeza Mano, essa moto aí é sua? Você pegou de alguém? Foi Você pegou essa moto de alguém? Aquela ali, ó Aquela coisinha ali não é minha, não Cadei aí Tô ligado, mas você pegou uma diada? É, lá no estacionamento, né, caralho Então, era pra dar Aí, aí, aí não dá Aí, ó O cara tá falando também que não dá, mano Eu peguei a informação direto com os caras daqui, cara Não é aqui, tá ligado? É, mas é Informação do estado do motoclube Como é que a gente vai saber? A polícia aí Fala, para a parada que não funciona O cara tá com a moto aqui que era pra vender Moio, moio, moio Bora, todo mundo com a mão na cabeça Bora, bora, bora Tranquilo, todo mundo com a mão na cabeça Tranquilo Calma, pô Relaxa Ninguém nada aqui não, senhor Tá tranquilo Bora, todo mundo com a parede Bora, bora Todo mundo com a parede aí Todo mundo com a parede aí Calma Cosa, encosta Fica, cida Fica, cida O que é que eu disse, seu Tonhão? Falei, seu Tonhão Eu quero todo mundo espaçado aí Falei, mano Mão na cabeça, aí, mão na cabeça Espaçado Mão na cabeça, ô, Joe Tô com a mão na cabeça Tô com a mão na cabeça, ô Vou avistar um de cada vez Já vai me avisando se tiver com merda Quem aí tá com armamento aí, alguém? Eu tô desarmado Não, senhor Eu tô desarmado Eu tô desarmado Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Ok, senhor Tô armado, senhor Pode tirar o capacete, senhor? Claro, senhor Posso tirar também Ah, não, tô sem Deixa Tranquilo, senhor Vou deixar o gemando pra mim É pra você segurar Certo? Carai, dá bem que eu não tenho nada aqui, véi Eita, pô Já meteu o gemo no cara ali, véi Eu falei pro senhor, mano Falei De frente, de frente É, ouça, ouça Vira de frente Mas é que tá, mano Eu achei que a loja era aqui De parar de bebida É, pensei que era um bar aqui também Vira de frente Certo Eu quero saber De quem é a moto de cada um Aqui a gente vai olhar Uma de cada vez A minha é essa daqui, senhor A minha é a rola de ti, senhor Calma aí, vai Exatamente Vem você Vamos dar uma olhada aqui Correto Tá aberto? Tá sim, senhor Tranquilo Me dá a sua identidade Eu vou estar chegando Sebaixo pra placa Correto, senhor Carai Já tomei aquela batida sinistra Certo? Vou olhar o número de De chassis aqui Vou pedir pro cupom Correto Hum, tá Opom, checa pra mim aí 61QGG771 Qual que é a proprietária do veículo Tonho da Silva, certo? Tranquilo Pronto Pode voltar lá pra parede? Correto E quem que é a Vespa? Minha, minha Vem também aqui, viu Tá aberto aí Se quiser olhar Esse aí tá ferrado Ele roubou essa moto Carai Esse tá ferradinho Tá bom, Thiagão Você fica pra esse lado aqui Fica mais ou menos perto da moto Fica aí, João Isso aqui Pode sair Quem que é o dono das chassis? Eu Dá uma olhada aqui Dá a sua identidade Tá aberto aí Pode pegar Se quiser olhar Tranquilo, Thiago Deixa eu conferir aqui O número do chassis Pra você ver lá Rapaz Que aqui tá ruim Só pra beber uma cerveja Pois então Queria beber uma tequila Pois é, mano Eu ia ter que voltar de Uber, mano Assim que acabar Você pode beber o que o senhor quiser Pode mesmo Eu vou ter que voltar de Uber, rapaziada Nós aí Que se não, né Que apego, pô Checa aí pra mim 40TCK390 É, qualquer coisa Bebe água tônica também, pô Tranquilo Checa aí pro pedalho do veículo Thiago, né? Pô, você tá tranquilo E quem que é a Mordente lá do fundo? É minha aqui, senhor É minha Vamos lá, Benton Acho que ninguém vai ser preso, mano Como é que esse cara vai escapar Essa moto não é dele, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui, hein? Fica aí, fica aí, fica aí Ah, tranquilo Por que que soltou na parede? O senhor já pode ir pra... Tranquilo O senhor já pode ir pra parede, Diego Deixa eu pegar teu rio É, deu ruim pra esse aqui, mano Se ele não veio pra parede, deu ruim pra ele Caralho, tava aqui passando aqui do nada A polícia mudou enquadrar, velho Tinha uns cara... Puf, fui junto com os cara Puta merda, velho Ah, conta, cupom Certo, certo Bom, tranquilo Conta aqui, por favor Certo Os três se mantêm aqui na parede Você continua aí atrás da moto A gente vai estar fazendo a revista local Mediante denúncias A gente recebeu a denúncia aí De que estavam sendo cometidas Atividades ilegais na região, certo? Aham E denúncia, senhor? O amiguinho de vocês aí Vai ficar aqui pra precisar mais esclarecimentos Ixi Correto, senhor Mas acho que não é com nós, não, senhor Tá limpo, tio? Só vi que ele é o bebê mesmo Ah, dessa vez eu não vou ser preso, não Não tem nada mesmo? Mas não tem nada a ver, não, senhor A gente fica aqui atrás do bar aí Pra gente tomar um, entendeu? Uma cervejinha Tranquilo, tranquilo O bar tá fechado ali Se o cara aí tá com o B.O., mano Vocês olharem o bar ali atrás Meu pai frequentava Tá fechado é um bom tempo, viu? É, deve estar meio abandonado Se atacaram a porta Então Tá tudo limpo aí, tio Certo, tudo certo Tranquilo Os três são liberados Vou dar mais uma rundinha aqui Só pra ter certeza Mas tá liberado, senhor? Os três são liberados Podem estar saindo aí Se afastem da região, certo? Ele vai estar conseguindo aqui Correto, senhor Esse se deu mal, mano E aí, senhor O que que houve? Tranquilo, Diogo Vou checar mais uma vez a placa E vou ver se baixo no cupom, certo? Certo Aquele ali se deu mal Se deu mal Tranquilamente A gente vai saindo daqui Depois eu te dar um toque Depois eu te dou um toque A gente vai sair lá Pode peter, pode peter Valeu Vou pagar sim Vou voltar, mano Vou voltar lá na garagem, lá, tio Vou voltar pra garagem Que já deu ruim Voltando, voltando aqui Já é outro dia, tá ligado? Depois daquela batida sinistra Que a gente tomou E é o seguinte, mano Eu vou lá pegar mais negócio lá na Colômbia Vai dar certo? Pode ser que sim Dessa vez eu acho que vai dar certo, mano Por quê? Vou passar o negócio aqui na boca Foi mal Eu falei com eles ali E eles mandaram ir lá no banco de paleto Ou seja Lá dentro do banco de paleto E dentro da Colômbia Então eu não vou ficar muito lá na divisa Então os caras não vão ver eu E eu tô botando gasolina aqui na minha moto Por isso que eu tô parado Então eu já peguei uma camisa nova do Santos Deixa eu ver se já vai De boa, de boa Preciso encher não Não tem dinheiro pra encher não Na mão, né? Eu botei essa camisa nova do Santos Que era a única que eu não tinha usado ainda Olha que top ela é também, moleque É a Grenada, velho Branco e preto Top demais Essa blusa Eu vou ver com depois Com o moderador Se tem como eles botar Outro time também, tá ligado? Tipo o time lá de fora Barcelona Real Madrid Caso tenha alguma de mim Vendo o vídeo aqui Deixa nos comentários Pro pessoal aí Que eles sempre me ficam me pedindo Seria maneiro Colocar mais camisa aqui de time Que o pessoal gosta Eu pensou a camisa do Barcelona Aqui, mano Cê é louco, tio E eu acho que tem, mano Acho que tem Vambora, hein Vambora Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma bisbilhotada Que aqueles caras Tavam no... Aquele vídeo que eu fui pego Eles estavam em cima do morro Me vigiando Porque eles já sabiam Que eu cheguei lá Depois eu voltei Então eles já estavam me citando De longe Então a gente vai dar uma olhada De longe Assim que eu somente Nesses caras Aí já mandou mensagem Ele tá falando Que ia estar me esperando Lá no local Tô indo, mano Tô com uma moto Não tô com um míssil, não Pô, ruim é que eu não tô com... Eu não tô com cidadania Vai dar ruim eu entrar lá direto? Pô, era por aqui, mano Como é que eles me viram Aquele dia, velho? Chegando aqui Eles me viram E chegando aqui E saindo daqui, velho Em algum lugar Aqueles caras ficaram Aquele dia, mano Caralho, o cara tá querendo Vender informação de desmanche Por 40 pau, mano Tá de brincadeira, né, velho? Daqui a pouco eu vou ganhar dinheiro Assim, tá, velho, tá fácil, né Aí, ó Como é que esses caras me viram, mano? É daquele morro lá atrás Lá, certeza Não tinha como ser de outro lugar, velho Aí cheguei no local O banco é onde? Aqui na frente, né, o banco? É esse lugar aqui, né É, aqui, aqui O cara tá aqui já Ela já tá aqui já, mano Boa noite 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 Cinquenta e quatro, irmão Você tem alguma preferência de drogas ou qualquer uma, irmão? Ah, não, sim, mano Qualquer, qualquer uma, irmão Qualquer uma O Brasil está valorizado Pode botar na moto aqui, irmão? Na moto? Oh, sim, sim Pode Deixa ele botar na moto ali, velho Eu acho que agora vai dar safe, mano Porque eu vou passar por esse lado aqui, velho Por esse lado aqui A gente pode meter um louco do caramba, velho Nossa casa tá aqui Posso fazer testemunha, irmão Posso fazer testemunha, irmão Aí, irmão Só dá uma conferidinha aqui Sim, sim Qual é o seu nome, irmão? Meu nome é Tonhão, irmão Tonhão, sim E qual é o seu passaporte, irmão? Meu passaporte é 24, irmão Certo Você tem relação a daninha, irmão? Não, senhor Não, senhor Ainda não Os tedes querem rarcer Então, irmão Como eu falei pra vocês na última vez Se der certo, irmão Volta aqui e compro Mas sempre tá dando alguns problemas E o dinheiro daqui a pouco acaba Sim, sim, irmão Compreendo 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 Caso essa aqui dê certo Eu volto aí para pegar, irmão Tranquilo? Tranquilo, irmão Tranquilo Vou lá, vou lá, irmão Boa sorte, irmão Tem que ficar esperto, irmão Lá, lá Lá na divisa Porque lá O exército está Olhando de longe, irmão Eles são profissionais muito longe Tem que ter cuidado E por isso pedimos Para que Para que o senhor De lo Brasil Venha Venha até lo banco De AK Sim, sim Muitas graças aí, mano Boa sorte Boa sorte, irmão Vambora Vambora, véi Tem que dar certo É o tesouro no meio da rua Tá ficando doido Ah, eu não quero ser pego, não, véi Vamos de boa Só quero voltar, mano Vou voltar a guardar lá E depois vender, mano Pegar um lucro, né, véi Peguei 40 paradinhas Por 32 mil, véi Eu vou ter que tirar Pelo menos uns 70 mil aí, mano Vai perder um lucro Um dobro, tá ligado? Porque senão não vai dar, não, véi Pagar 32 pau, véi Tem que dar muito dinheiro isso aqui Vambora, vambora Eu tenho certeza que por aqui Não vai ter nunca Nunca tem polícia, mano E é camisa nova, né Vocês sabem que sempre Quando eu uso a camisa nova Nunca dá problema, véi O pessoal já sabe disso aí No canal Aqui é o momento crítico Tô passando perto do exército Comparado os caras Mas como eu já falei pra vocês Nunca ficam aqui, mano Então essa é a chave Passa por aqui Vocês nunca são pego, mano Tá ligado? Aqui é o point Não tem como eles ficarem Em todos os lugares da terra, né, mano Uma hora ou outra Tá livre Lembrando Nunca faça isso na vida real Que você é um idiota Se fizer isso Demorou é nóis Vambora Continuando aqui Vou virar a esquerdinha aqui Vou pegar essa estradinha diferenciada Opa Quase Quase que passa, mano Olha o cânion aqui de novo Aquele cânion que a gente já passou, hein Aquele zigue-zague louco, tio Vambora Vambora É que eles casaram lá na frente lá, mano De quem que eles casaram um gigante lá, véi Olha o tamanzão daquilo, véi Cê é doido, cara Tem grana que mora ali, véi Dois quilômetros do local Vai dar safe, mano É camisa nova, tio Camisa nova nunca dá nada, irmão Tamo chegando de boa Eu sei que cês tão torcendo Pra alguma polícia parar aqui na frente Mas vai dar certo Isso aqui vai dar certo, mano Vai dar certo e vai dar lucro, véi Porque eu vou vender um pouco mais caro, né, mano Acabou a promoção lá Se acabou a promoção A gente aumenta um pouco, né, véi E os caras conseguem tirar um dinheiro bom com isso aqui, véi E eu é que eu não vou me arriscar E vender pros caras na rua Nunca vi se todo mundo tem arma nessa rua, mano Cê tá doido? Aí Estamos chegando no nosso gorrito Tomara que não dê ruim Porque se os caras estiverem aí Vai querer me passar De boa Mas eles nunca estão mesmo, tio Já buzinha, né, já Fala aí Tá metendo louco ali E o cara ali Que aquele cara que acabou de descer ali, véi O cara desceu ali agora Desceu um cara ali, tio Deixa eu pegar aqui as paradas Cadê? Vai, vai, vai Vê que eu tô trancado Vamos aqui guardar, né O que é esse, mano, aí, tio? Deixa eu chegar perto aqui Que eu dou ele um retão, vai Ah, é morador ali Vai lá, morador O cara mora naquela casa ali, eu acho Ou ele vai comprar, não sei, mano O que é esse, mano, aí, tio? O que é, irmão? Tô tendo louco aí, parada, aí, irmão Hã? Com quem que eu falo de pegar uma casinha? Ah, eu não sei não, mano Vai pra frente Deve ter os caras aí na frente, véi Vou saber com quem você vai falar Pra comprar a casa, irmão Ou o servidor vai iniciar, gás Caramba Tá, pelo menos deu tempo Da gente guardar tudo, véi Vamos aqui Vamos botar aqui as paradas, tio Colocar Pronto Retirar As 40 tá aqui dentro De boa, hein Conseguimos, conseguimos, mano A gente já tá limpo A gente já pode sair de boa Eu vou voltar lá pra garagem Porque vai reiniciar o servidor, né, mano Que aí, né Fica ruim se a gente sair É voltar aqui e não ter carro Ainda não sei porque a gente Não tem uma garagem na própria casa Mas tá de boa, mano Dá pra botar um carro Uma moto de baixo ali, mano Dá parada, véi E o cara vai comprando aí, mano Deixa eu falar um papo com ele, mano Mano, tem umas casas ali Pro outro lado ali Que tá livre ali, véi A saquinha deve ter gente Já comprou, mano Será, mano? Acho que Quase não consigo Vai, então Acho que é 50 pau, mano Vê aí, vê aí, mano Valeu, obrigado É, nós Vambora Deixa ele comprar aí Que os caras pegam ele E mete o aço Eita Tá me dando louco, tio Deu certo, hein, mano Deu certo A gente conseguiu Vou voltar O próximo vídeo Segunda-feira A gente volta Pra tentar desfazer Desse aí Pra gente ganhar dinheiro Porque, olha só A gente tava com 190 A gente tava com 190 a pau A gente tá com 117 de novo, mano Perder muito dinheiro Aquele dia E é isso aí, mano E tem uma dívida De 20 mil ali Pra pagar, véi E tem o negócio Do desmanche Então Semana que vem Tá Vai tá recheada, véi Vamos voltar lá Pra garagemzinha lá De boa Porque se tiver Já a gente lá A gente já Já marca com o cara Também, né Se tiver alguém lá Querendo Já chego lá Reconheço Ver se o cara Eu conheço, né 32 Eu vou ver ainda Quanto é que eu vou vender 32 Paguei 32 mil Ali em 40 Eu acho que se eu pedir Uns 60 pau Tá tranquilo, né, mano Uns 60 Limpo Tá tranquilo A gente já volta Ao jogo Tá todo mundo ali Guardando seus carrinhos Vê se eu consigo Subir aqui E aí Opa Pronto, mano Guardamos aqui Tá tranquilo, mano Vai ter um apagão aqui, véi E aí, foda, mano Essa mina, gente Olha só mina aí Mina com cara de mina aí, véi Oxi Perdeu uma coisa aí? Eu quero perguntar Uma Eu tô perguntando Pra todo mundo Se querem comprar um carro Ah, sim Não, tô de boa Você não quer não? Não, não Aquele carro ali? Parado ali? Ah, porque você quer ele Aquele ali Eu não posso vender Não, não, não Vou falar que eu não tenho nem dinheiro Nem perto pra comprar aquilo ali Não, mas é um lowrider Não, não Não, não Comigo eu não Não, não Comigo eu não Não, tá de boa É aquele carro que pula assim, ó Tic, 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 tic Tô ligado, tô ligado Não gosto muito não Eu gosto mais de moto mesmo Ah, então tá Então, obrigada Tranquila, boa tarde Peraí, só mais uma Você não quer nenhuma da branca, não? Não, não Tá de boa Não mexa com isso também não Então tá Obrigada, obrigada Valeu, é nóis Tá ventando louca a menina ali Tá querendo vender Que eu tenho, porra Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Fui E até o próximo vídeo